Boa noite pra você, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas eu quero conversar muito sério com vocês nesse nosso conteúdo noturno. Noite Ovo e Negra sempre eu coloco alguns pontos que eu nunca falei com vocês anteriormente aqui no canal. Estou com a camisa do Almirante Brown. Edição sai. Que camisa é essa, TF? Camisa do Almirante Brown. Está, né? Almirante Brown, não. Não, não é o Daniel Brown, né? Que é Almirante Brown, 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 do Carlinhos Brown. Do time aqui da Argentina, comprei essa camisa hoje, gosto de comprar camisas de times alternativos e comprei a do Almirante Brown. Essa, uma camisa retrô deles, comprei duas camisas. Aqui, quem nunca veio aqui em Buenos Aires, recomendo Nani Camisetas. Não tem muita camisa lá, tem muito. Você fica doido, cara. Eu, sério, não consegui ver todas as camisas, então comprei essa do Almirante Brown que estava em promoção. Mas vamos falar sério. Mas antes, fortaleça aí o canal, o like, o canal com like, com a subscrição. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. A janela de transferências do Botafogo, por enquanto, é decepcionante. Criamos muitas expectativas sobre grandes jogadores e eles não chegaram. Foi assim, não vou colocar nem as estrelas. Não vou colocar nem Rames Rodrigues, que a gente sabe que são coisas, assim, bem difíceis. Mas vou colocar bons jogadores. Começando com o Zahavi. Uma novela que aconteceu, a gente tinha ali a expectativa de fechar com um jogador israelense e ele acabou não vindo para o Botafogo. Negociação que durou ali praticamente seis meses. E a negociação não foi sacramentada e ele não veio para o Botafogo. Recentemente, aconteceu o caso do Martin Horreda. Negociação já esteve ali para ser fechada. Valores acertados, salários acertados. E, novamente, decepção. A gente cria expectativas, a gente fica empolgado e a gente acha que as coisas podem acontecer. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. E com o Botafogo não tem acontecido isso nas janelas de transferências. Já falei que no dia 16 de agosto eu vou fazer um vídeo aqui no canal analisando as janelas de transferências e, claro, analisando o diretor de futebol do Botafogo, o André Mazzucco. Mas até hoje, dia 9 de agosto, a janela do Botafogo, ela é frustrante. É uma janela que nós esperávamos muito mais. Jogadores que a gente tinha ali, aquela ansiedade e essas negociações não aconteceram. Botafogo, conseguir outras contratações dentro desta janela de transferências. Conseguir fechar, por exemplo, com o Tiquinho Soares. Já tem um ganho, né? Você não teve o Zahavi, mas teve o Tiquinho Soares. E é um bom jogador também, tem uma boa carreira e pode ser muito útil para o Alvinegro. É aquele ponto. Nós criamos muita esperança em relação à movimentação do time. As entrevistas do Textor, elas nos deram aquela ansiedade para essa janela de transferências. O Botafogo bater um recorde em relação ao valor investido em alguns jogadores. E o que acontece a partir desse momento? O Botafogo, ele vai ter uma janela em que investiu pouco, não investiu muito financeiramente. O jogador que teria ali um custo muito maior seria o do Martin Horrida. E isso não aconteceu. E os outros atletas que estão chegando no Botafogo estão vindo com valores mais modestos. Quando o Glorioso investe em algumas operações. E a partir desse momento que você não fecha e você não tem uma janela que você sonhava, que você via que o Botafogo poderia ter ali altos investimentos, que você achava que o Botafogo pudesse se movimentar de uma maneira mais agressiva, e isso não acontece, você se frustra. Eu como botafoguense, como torcedor, sou frustrado. Eu achava que a janela poderia ser mais ambiciosa financeiramente. E não foi. Você vendo alguns jogadores que o Botafogo, ele chegou a negociar, fechando com outras equipes, como é o caso do Tabata com o Palmeiras, você pensa, poxa, porque o Botafogo não tentou de novo? Você começa a se questionar. Isso do meu lado de torcedor. Não se esqueçam. Além de jornalista, eu sou tão botafoguense, sou tão botafoguense quanto vocês. Então, eu não sou jornalista full time. Eu sou botafoguense full time. Eu me decepciono, eu fico chateado, eu questiono tudo. Eu fico pensando, poxa, a janela poderia ter sido bem melhor do que ela está sendo. E assim, meus queridos amigos que estão acompanhando esse Noite Alvinegra, o que pode acontecer daqui pra frente em relação à janela? Falando agora como jornalista, o Botafogo seguir trabalhando. Amanhã é quarta. Então, você tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E talvez segunda pra negociar, pra tentar fazer algo nesta janela. Claro, a gente não pode esquecer dos jogadores que foram contratados. O Marçal é um bom jogador. O Eduardo é um bom jogador. O Adriel é um bom jogador. O Luiz Henrique é um jogador em formação. É um jogador que pode ser muito útil, mas foi uma disputa que nós vencemos contra o nosso principal rival aqui do Brasil. O Danilo não foi bem no Palmeiras, mas pode ser um jogador bastante útil dentro do Botafogo. Então, nós tivemos algumas boas operações no mercado, algumas boas ações no mercado. Mas a decepção, eu acho que o que nos deu e que nos passa hoje, olhando o que está acontecendo, é que nós não tivemos os jogadores daqueles mais de garbo e elegância, eles acertando. Se o Botafogo tivesse contratado o Zarravi, colocando como exemplo, e tivesse contratado o Orreda e mais esses jogadores, eu acho que o sentimento não seria de frustração. E olha que não são estrelares. A grande mídia, algumas pessoas que não conhecem futebol, poderiam falar o Botafogo não contratou nenhum jogador gigante, de nome, um jogador estrelar. Não, não contratou. Mas seria contratado um jogador com muita bola. Pegando como exemplo, agora, a janela pode dar uma melhorada se o Botafogo fechar com o Tiquinho Soares, que eu acho um baita do jogador. Pode chegar aqui e render muito. É uma aposta, um jogador que tem potencial? Tem. Mas é um jogador que eu acho nível A, que há alguns anos foi cogitado para a seleção brasileira pelo Tique. Criamos uma alta expectativa, mas até agora, dia 9 de agosto, essa expectativa não foi correspondida. Ainda dá para o André Mazzucco fazer alguma coisa, ainda dá para o Alessandro Brito fazer alguma coisa, ainda dá para o John Texter fazer alguma coisa. A gente sabe que o Botafogo é um clube que está ali se construindo, é um clube que está se montando. O Texter gastou não apenas com o futebol, gastou também com a parte administrativa do Alvinegro, que está tendo que investir em vários setores. Glorioso fez um alto investimento nesse ano, em vários aspectos, na contratação de bons profissionais. O futebol é o que a gente observa, a bola na rede é o que a gente observa, e a bola na rede, para ser ali bem correspondida, precisa de bons nomes. Mas o clube também tem que ter o investimento do Texter, ele investe tanto no futebol e também fora das quatro linhas. Porém, o que a grande massa avalia é se o jogador está sendo contratado, se o jogador não está sendo contratado, se o jogador vem, se o jogador não vem. E nós, infelizmente, não vimos os grandes jogadores chegando aqui e vestindo a nossa camisola, como diriam os portugueses. E agora, nessa reta final, principalmente a negociação com o Tiquinho Soares, ela seja finalizada. Porque o torcedor acho que não ia gostar, e falando como torcedor, de novo, não como jornalista Tiago Franklin sim, como torcedor Tiago Franklin, se o Tiquinho Soares não fechar a negociação, aí vai ser mais uma frustração. Outra que a gente está ali contando, quando eu monto o meu time e coloco o Tiquinho como jogador para a partida contra o Juventude, o Botafogo precisa fechar esse negócio. Se não fechar, aí, novamente, a frustração vai acontecer. E eu não quero ficar frustrado, e também com certeza que vocês também não querem ficar mais frustrados nessa janela de transferências. E que o Botafogo, nesses próximos dias, ele nos surpreenda, e de repente fecha algumas outras boas negociações. Vamos torcer. É o que a gente faz há algum tempo, né, meus amigos? Mas um vídeo mais completo em relação à janela, dia 16 de agosto, no nosso Giro de Notícias, ou vou fazer uma live no dia 16 de agosto para a gente analisar. Vai ser uma coisa ou outra, mas seremos um vídeo, com certeza, bastante aqui no canal, bastante forte sobre esse tema. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Fui, fica com Deus. Estamos juntos sempre. Fogo neles, pra cima deles. Fogão sempre fogo. Igual eu falei, os horários dos vídeos estão meio loucos aqui. Só o Giro de Notícias, que é 5 da manhã. Os outros estão em horários alternativos até a minha viagem ser concluída no próximo sábado. Valeu, gente. Tamo junto sempre. Foi, fogou. Valeu. Fui. Aê.